Agora tá na hora do Pijama Místico, a sociedade dos poetas de pijama, sempre que estamos iniciando um novo dia, chegamos na quinta, vinte de junho de dois mil e treze, sempre que tiver alguns conflitos, dúvidas, sensações que ficam ali batendo, batendo sobre o amor, essas coisas todas que tomam conta da gente, as perguntas todas, de que maneira, de que forma, o que é, afinal de contas, o que eu sinto, o que eu quero, pra onde eu vou, o que que é isso, que eu sinto por tal pessoa, bom, lembre-se do que disse Madre Teresa de Calcutá, não ame pela beleza, pois um dia ela acaba, não ame por admiração, pois um dia você se decepciona, ame apenas, pois o tempo nunca pode apagar, e acabar com um amor sem explicação.